O que vai aqui no coração É tão bom te amar, nem tens noção Amor, carinho, amizade e complicidade É tudo o que eu preciso Para ser feliz contigo Meu coração é de boa Se uma boca tem ninguém Prova-me, me equivoque Baby, vem fazer buque Meu coração é de boa Prova-me, me equivoque Mulher da tua vida sou Tua companheira sou A tua diva sou Sou eu Quem te merece sou Quem te faz bem sou eu Quem te ama Sou eu, sou eu É bom Homem mais perfeito pra mim Sim, mas bom Cata existe, baby Pra mais votos que mundo dá Uuuh Yeah, oh no É que eu posso comprar No, o 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 Ele vem fazer ru, meu coração ele vou Prova-me em mim que vou crer Mulher da tua vida sou Eu, tua companheira sou Eu, a tua diva sou Eu Sou eu, quem te merece sou Eu, quem te faz bem sou Eu, quem te ama Sou eu, sou eu Sou eu Sou eu Vivo-te Mulher da tua vida sou Eu, tua companheira sou Eu A tua diva sou Eu, sou eu Sou eu, quem te merece sou Eu, quem te faz bem sou Eu, quem te ama sou Eu, sou Eu Sou eu Sou eu Eu, quem te ama sou Eu, quem te ama sou Eu, quem te ama sou eu